Podem desistir, foi por favor que temos a batia Vem que vamos derrubar assim Há ganas para mim Vem Podem desistir, vem que vamos derrubar assim Podem desistir, foi por favor que temos a batia Vem que vamos derrubar assim Há ganas para mim Podem desistir, vem que vamos derrubar assim Podem desistir, foi por favor que temos a batia Vem que vamos derrubar assim Há ganas para mim Podem desistir, foi por favor que temos a batia Vem que vamos derrubar assim